Eu nasci para te amar, também quero ser amado Alguns beijos que me desses, estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo, tem um cofre bem fechado Para não correr perigo, para nunca ser roubado Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem Amar sempre em segredo, sem contar para ninguém Meu amor é todo seu, quero ser correspondido Mais vale um amor sincero, do que mil amor fingido Quantas almas vivem tristes, nesse mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm, um amor no coração Que bonito amar na vida, que bonito é querer bem Amar sempre em segredo, sem contar para ninguém Que beijinho doce, que ela tem Depois que beijei ela, nunca mais amei ninguém Que beijinho doce, foi ela quem trouxe de longe pra mim Que me abraço apertado, suspiro dobrado Que amor sem fim Amar sempre em segredo, sem contar para ninguém Aê, coisa bonita Aê, coisa bonita